Hello, how are you? I'm very fine. Atividades do dia 20 a 24 de julho. Essas atividades são feitas no nosso livrinho de inglês, certo? E aqui tem as explicações. Na página 57, vocês vão observar as frases abaixo. Há palavrinhas desconhecidas, contudo, você pode descobrir o significado delas apenas prestando atenção a cada uma. Portanto, fique de olho. Vamos rever o vocabulário da casa? Aqui nós temos bedroom, kitchen, garden, bathroom and living room. No exercício da página 58, vocês vão ler as palavrinhas que estão nas figuras, né? E aí depois vocês vão circular as pessoas, os animais de cada cena e depois responder as cinco perguntinhas. Por exemplo, uma delas é essa. The boy is singing. Where is he? Você vai olhar na figurinha e vai perceber que esse boy está in the bathroom. Então, você vai dar a resposta, he is in the bathroom. E assim deve fazer com todas. Na página 59, nós vamos circular três palavrinhas que rimem. Podemos ter na diagonal, na horizontal ou na vertical. Na página 60, complete as cruzadinhas acrescentando a terminação ing aos verbos. Siga o exemplo. E finalmente nós temos mais musiquinhas aqui. Um grande beijo!